Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Então o Mario aqui rapaziada, hoje eu trago para vocês, cara, é um compilado de animações do SMZ, um Reacts, Alex postou O que eu estava fazendo rapaziada? Eu juntava um monte de Reacts que eu mesmo já tinha feito, lógico, nas animações do SMZ e depois juntava num vídeo só Mas cara, o Reacts acabou de fazer isso aqui, cara, então mano, 40 minutos, cara, vou dar boasizadas, porque tem umas bem antigonas assim, porque a gente já não lembra de muita coisa Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar esse vídeo, já dá aquela moral para a gente, deixa capricha no like, deixa o like para dar aquela fortalecida E já comenta aqui embaixo quais próximos vídeos você quer ver no canal Tranquilo, rapaziada, então é isso, sem mais enrolação, bora para o Reacts Aqui é homem, porra, aqui é homem, caralho Nossa, mano O cabalá, o cabalá, o cabalá, o cabalá, o cabalá, onde, meu irmão? Lá é até grande Olha o baiano Eu tô sem bala O cabalá, o cabalá, o caralho, caralho, diga a posição, filha da puta Eu tô sem bala, viado Olha o cabalá, o cabalá, lá, desgraça Eu tô vendo um anão aqui Ai meu Deus O caçaco Ei, viado, tem um caçaco aqui Caralho, tem um caçaco aqui, caralho O caçaco tá aqui no barato O caçaco é muito bom, cara Já tão brigando ali, já tem um moreno brigando Eu não sou eu que tô morrendo aqui com o caçaco, porra É esse mesmo, vi me ajudar, velho Eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, foda Vem, rapaz, o caçaco Caçaco sentando a porrada no Victor Cara, eu já trouxe a game pra vocês, cara E quem disse que isso é problema meu Pau no c**o Esse cara chora de rir, velho Ele fica olhando e vai me ajudar, esse c**o É foda Viado, ele fica rindo Agora, pô, já Já tá difícil de se achar E o filha da p**a não me ajuda Tome um desse, ó O cara foi tretar a zapa Sem nada Meu irmão, não fui eu que fui tretar o bicho que começou, porra E ele nada, ele sabe É da hora, é que é da hora, pô Absolutamente nada, nada E agora? Olha o reality lá no fundo, lá Onde é que é a casa da peste? Vamos embora Onde é que é a casa da peste? Aqui, ó Pega essa merda aqui Vamos pra ele ir pro peste Tá, tô no helicóptero Vai, vai-se embora, vai-se embora Ai, tio Não, não para não, não para não Não para não Vai rodando, vai rodando, vai rodando Rodando, vai rodando, vai rodando Pega a altitude, velho Pega a altitude Pega a altitude Pega a altitude, animal O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? Não pode se levantar Cara, mas se liga na explicação dos ânfas Meio que faz sentido Só que na realidade não faz Porque aí nessa o Fábio explica depois Então se liga Todo mundo Se liga Olha o caminhão ali, Vitor Vou ter que jogar piqueta com ele Não tem bola, não Sim, Vitor, desce É da puta Pula 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 Me entrega para os caras logo Cinco segundos depois Olha lá Você estava no helicóptero voando no meio do marco Você estava no helicóptero voando baixo O que que eu podia fazer? O que que eu podia fazer? Aí voar alto e ir longe, né? Ficar andando balão Cara, vocês são muito burros Você voar alto é pior É pior É pior assim Todo mundo vê que onde é que está o helicóptero Mas é difícil de aceitar, cara Quanto mais visão as pessoas têm do time Tá entendendo? Se você voar baixo Você pega Você voar baixo Você conhece Pela física Se o helicóptero fica maior Então você fica mais visível Quanto mais alto Menor Animal E a bala não vai chegar lá Não, sabe o que ele fez? Ele me entregou para os caras Ele me entregou Eu não te entreguei o helicóptero Ele chegou com o helicóptero A três palmos de altura Me jogou lá E é isso que ele fez É isso, a lágrima Os caras, vocês querem atravessar metade do mapa Voando num helicóptero Não quer tomar tiro E é tudo culpa minha É culpa de quem? É a sua Que deu essa ideia burra E por que você não oferece o ideia também? Filho da puta Porque você me ofende Não tem capacidade Não tem como, cara Eu tô indignado, velho Bicho, na moral Tem um cabaete, Zopa Ele tá aqui atrás do perfum Aqui, ó Zopa Zopa Ele me abandonou Não dá, Vitor Ali tem árvores Volta pra frente, homem Me abandonou, me abandonou, cara Me abandonou Ele me abandonou Filho da puta Vagabundo Seu merda De novo De novo e de novo Ele me abandonou De novo e de novo Por que, senhor? Por que? Amigão Eu fui eu Fui eu Para não depender de um time desse De um macarrão Aí ele ainda não tinha Ele ainda não tinha as teta grandes, né, rapaziada Vai comprar o caralho do noldout Vai pra casa do caralho Sozinho Brigar com a peste que ninguém Eu tô aqui do lado Sua mula burra Secretaria da pola Quem é coldo? Pensei isso Você precisa ser de óbvio Eu tentei o meu melhor O seu melhor é abandonar os companheiros de equipe? Pensa o seu melhor Morri demais Do dia A sua mãe é... Até eu decorei, cara Porque se tomou o zão Ele ia tomar depois Ele ia tomar na terceira, tá ligado? Porque todo mundo sumiu Aqui! Aqui! Não tem como, cara A barata animação do reality Que esses jogos já ficam na mente, cara Rapaziada, não tem como, cara É muito bom Isso é muito bom, cara Meu herói Meu herói Meu herói não usa cabra Ele fuma maconha, porra Que emoção do casal Caralho, é que triste que eu não tava aí pra acompanhar, meu Meu herói, essa maconha é foda, vel Dinheiro na loja, né? O que tu tá voltando Derramei um! Derramei um! Derramei um patriota! Zafa, me leva daí, Zafa! Me leva daqui, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado! Fico, cai do caminhão agora! Não! Eu tô tentando! Cai! Já caí, vai! Deixa eu ver se o caminhão não vai voltar, vai não! Ele tá descendo! Meu, meu, vai não, filha da puta! Vitor, filha da puta! Cusina, mozinho! Cusina! Ó! Olha aí agora! Vai embora, vai embora, você tá descendo do prédio! Tá no lugar lindo! De cima do prédio! Sai de aí, Zafa! Zafa, me dá um comer, comer! Ele me abandonou! Ah, ele me abandonou! Do caralho! Obrigado! Maconheiro, filha da puta! Pau no cu! Tá acabado! Tô voltando pra baixo! Tô no cu! Fizem três vezes! A hora é agora! O Neves falou! Vamos embora! Ele quer ficar! Que nem um tijolo preso no chão! Estático! O homem estático! O homem que não se mexe! A pedra! Parte do cenário! O fixo! O fixo! O fixo! Pelo amor de Deus! Que que é isso? Que não é possível ser burro desse tanto! Eu peço desculpa aí por... Se eu causei um... Um distúrbio aí no time! Um conflito interno! Filho da puta! Tá, pô! Começou a treta! Só que os matos que você me abandonar é normal! Eu não sei porque que eu ainda tenho! Não! Abandonar não! Eu fiquei parado do seu lado durante duas horas! Falando! Vambora, Vidal! Olha agora! Eu tô levando o tiro! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Como é que pão consumir na caçamba? Se a caçamba tá virada pro cara que tava atirando em mim! Por escopio de couve ser um animal! Que que sobe no caminhão e vambora! Conversei do caralho! Confiar em maconheiro é a peste! Tá aqui, ó! Tá todo lado do muro! Viu, Vidal! É todo lado do muro! Viu, me ajude, filho da puta! Entrou, entrou aqui pra amaralho! Pera aí! Meu Deus! Eu tenho uma raiva desse maconheiro! Sai daí, maconha! Maconha! Meu Deus do céu! Isso é muito bom, cara! É, mãe! Cara, eu tô falando e ainda tô falando! Eu tô falando e... Ele me leva pra morte! Ele me leva pra morte, cara! Me deixa abandonado e me leva pra morte não, filho da puta! Sai daí! Ele fala... O cara tá aqui dentro e vai na direção do muro! Cara, a gente tá dando uma caçamba aberta! Animal! Era um cara sozinho, ó! Você não dá com de atirar nele que você fica com esse sniper aí, ó! Olha essa porra, andando! Filha da puta! Pega essa pessoa aí, enrola ela bem roladinha assim num papel alumínio, dá uma marinada assim num banho marido e no cu! Sai daí! Eu quero subir no caminhão! Meu Deus! Eu quero subir no caminhão! Meu Deus! Não me deixa não! Pau no cu! Meu Deus! Como pode ser? Que veste que você quer fazer, rapaz! Cara! Mano, realmente, mano! Eu não sei! Porque tá todo mundo contra o Zamba! Então é ele que tá fazendo merda mesmo, cara! Você me abandonou, seu merda! A caçamba... A caçamba ficou mais alta do que o... Caraca, o braço do Vitor é gigante, não dá direito! Mal pra subir, seu bosta burro! Meu, cara! O Fabio não consegue atirar num cara... Não, cara! O Fabio não consegue atirar num cara... O Fabio não consegue atirar num cara... Não, cara! O Fabio não consegue atirar num cara... Não, não tem essa não! O Fabio tá querendo limpar a barra dele! Eu que tô querendo limpar a minha barra, de beleza! Tá querendo limpar sua barra! Hoje foi o pior campeonato da porra do planeta Terra! Pra você! Não, não é pra mim! Não é pra mim! Não é pra mim! Não é pra mim! Não é pra mim, não! Não é pra mim, não! É gosto! É gosto! Com dois olhos e com capacidade funcional da mente... Que querer! Ele tem noção! Que foi lastimável ver isso aqui! Ei! Lastimável! Cuide da tua opinião, cara! A gente aqui, ó... O Vitor deve tá lá com sei lá quantas milhão de pessoas vendo ele... Eu tenho aqui agora 800... Eu não sei quantas tá aí, Fabio! 200, 300 gente vendo aí... Nesse total de pessoas... Nesse total de pessoas assistindo a gente... Provavelmente... É problema! Uma ou duas morreram! Provavelmente... Morreram! Morreram! Pessoas morreram! Porque foi ruim... Rapazes, esse campeonato foi ruim que vocês que assistiram! Foi ruim esse campeonato? Morreram de 200 vezes hoje aqui! Você tá ligado? Duas vezes! Isso é que é pior, cara! Pessoas ficaram mais burras! A partir de hoje! A gente tem público, às vezes, aí um pouco mais jovial! 19, 20 anos! Esses meninos de 20 anos, 19 anos, que acompanharam a gameplay de hoje... Provavelmente vão ter problema, sabe? Emocional! Problema de estudo! Porque eles ficaram mais burros! Só usando maconha e não terminou nem a faculdade! Pelo amor de Deus! É! 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 Problema de estudo! É! É! É como se as pessoas que estivessem vendo a gente... É! 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 Pega o burrito! 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 Vitor, filho da puta. Pega o Vitor, pega o Vitor. Bora, bora, Vitor. Entrega essa merda, vai, entrega. Apaga o fogo, apaga o fogo. Vai, meu irmão, pega o fogo. Deixa essa pôr pegar fogo, eu quero lavar o prato. Pega o fogo, apaga o fogo. Ficou o Vitor, só bagunça, né, velho? Pô, eu tô fazendo negócio, eu tô coordenando o negócio aqui. Coordenando a minha pica. Olha, o caba quer frango ali, velho. Cadê o frango? Cadê o frango? Ninguém cortou a peste do frango, né, velho? Pera aí, o prato tá sujo ainda. Meu Deus, cara. O prato tá sujo, corno. Três, quatro pratos na pia, deixa eu lavar, homem. Pera aí, viado. Ô, filha da puta, a gente perdeu o frango, velho. Mano, essa cozinha aí, por isso que não deu certo, cara. Tem um arroz aqui, cara. Olha o frango, o frango tá quase lá, velho. Tem prato na pira. Tem cara panela, porra. Pera aí, viado, fica ali perto do negócio. Arroz, arroz, arroz. Fica perto do negócio, tem um arroz aqui, porra. Rapaz, velho, vai, bota aí pra passar. Bota essa porra pra passar. Eu botei pra passar e fiquei com a peste. Cadê a peste da carne que não tem carne nessa porra? Critzo, desce um pedaço. Critzo zoando a parada. Critzo, eu quero cortar a carne. Ô, meu irmão, como é que a gente vai ganhar? Ó, o frango pegando o fogo. Meu Deus. Pega o frango. E agora, cadê o meu irmão? O meu irmão descorre, mano, sobre ele, velho. O frango, o frango, tá bom, vai, o frango, cadê? Cadê o frango? É o frango ali, pô. O frango, eu tô fazendo o frango da minha filha. Me dê o frango, bota aqui no prato, larga, caralho. Tem que fazer ainda. Bota, porra, o frango não precisa fazer não, pô. Cadê o bota do frango no prato? Joga essa porra no prato, filha da... Me dê o frango. Eu tô querendo fazer essa merda, você tá conversando bosta. Você tá vendo demais. Você vai jogar com a gente? Ah, eu, eu, você vai jogar comigo? Eu tô chamando você desde o começo. Ou vai ficar borboletando? Borboletando. Meu Deus, eu tô com você perguntando tudo pra você. E você tá que nem uma vagabunda, uma puta, uma vagabunda de cabarelo. E o cliente cheia de cosme na cara, ela acha ruim. Ah, porra. O cara chega de cosme na cara. Não é propícia a isso, porque ela é puta. E você tá com de fuleiragem pra se fuder. Próximo objetivo localizado. Meu, urbano, vem, se não vier, viu, urbano? Eu não sei mais, não. Nem é foda. Eu não sei mais urbano, não, viu? Pra fazer o quê? Pedindo cálculo pra esse animal, esse acéfalo. Você tá me chamando? Você tá me chamando? Você tá me chamando, sabe por quê? Porque você precisa de um otário lá de frente tomando no cunho enquanto você fica parado que nem uma porra de um batata atirando esse sniper podre, filho. Conversando as suas merdas. Meu Deus do céu. O Zé vai falar a verdade, o Vitor ficou até quieto, velho. Só joga em pé pra gente. Meu Deus do céu, tu mexe mal do caralho, vai se fuder. Faz igual, faz igual. Eu não vou mais volta, não. Prometo a vocês, meu filho. Vem, 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 vem. Eu tô começando o poste, rodando com essa porra de um caminhão, velho, fode. Você não tá me metendo na sua cara. Vocês dois tão com o resto do piloto, tá olhando pro tempo, Vitor? Vem assim, bora, suba nessa bexiga, caralho. Vou pegar o lotão desse animal. Zanfas delíver. Abaixa. Olha o tiro, ó, aqui na direita, ó. Na direita, hein, ó, tiro, hein. Olha o tiro. Eu tô vendo ninguém, velho. Desce aqui pra brigar, desce aqui pra brigar. Desce pra brigar. Desce pra brigar. Tem capacidade não, Zanfas. Nem munição pra isso não, velho. Bora. Ele joga todo mundo pra foda. Eu tô vendo ninguém. Desce pra brigar, mulher. Vai te matar galdo, bananera. Ele matou o Hulk. Ele matou o Hulk. Desce pra brigar. Qual a colocação? Com todas as suas munições, todos os seus bagulhos. Eu só tinha 47 piros. Velho, tinha uma quantidade enorme de bananera, cara. Bananera pra caralho. Não dá pra ver, cara. Desce pra brigar. Vai tomar no cu. Eu não vi ninguém. Nem eu, velho. Nem eu, vi ninguém, cara. Vocês viram a gente? Vocês estavam atirando nos caras. Meu cara, os caras não iam a proteção de folha, filha da puta. É a mesma coisa que você invadiu uma tribo. E o cara é ganhado dos índios, porra. E com essa pédia floresta, filha da puta. Se for pra ser puto o jogo inteiro, então não joga. Se for pra ser puto o jogo inteiro, então não joga. Tem gente, animal. A gente tava. Foi uma posição boa de quatro esperando os caras. Eu tô tentando pegar o dinheiro. Pega aqui, pega aqui. Eu não peguei o dinheiro. Isso. Tô tentando pegar o dinheiro. Ele fechou a lupa, velho. Quem foi que fechou a lupa? Meu Deus, como é burro, velho. A porra do Fábio, velho. Meu Deus do céu. O Fábio, meu Deus, cara. Você tá jogando que jogo, cara? Você tá jogando... Você tá onde, velho? Eu acho que é o Osone, eu acho. Mas, cara, a gente tá falando, montando uma pica do Estratégia. Eu tô pegando dinheiro e você pegou a... Porra da caixa. Peguei? Caralho. Caralho, eu perdoei tudo que eu vejo filhando, velho. Perdoe. Meu amigo, é pra cair na pica da loja. Você tá assurdo. Quem cai em pica é você e a sua mãe. Não grita mais muito. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Que é isso, cara? Pera aí. O Bio? O Bio! Fábio. Fábio? Calma. Calma. Compre aqui, Corno. Compre aqui, Corno. Compre lá, Corno. Compre lá, Corno. Compre lá, Corno. Calma, Moreno. Essa foi pesada. Pesada é tua gameplay, Zaf. Cara, pera aí, Fábio O que? O Zé estava no hospital nessa época Ele estava de que? O que aconteceu nessa época aí? O que é reabilitação? O que aconteceu com o Zé? Eu estou sobrefeito de remédio Morre aí, otário Filha da puta Rapaz, velho Era só seguir uma Era só seguir uma Uma cal, Binho A gente ia estar todo mundo bem Você é vivo É, vamos dar um Pisca-pisca na minha casseta Pra você apertar Fala meu nome Fala meu nome Fala baixinho, gostoso Fala gostoso, fala gostoso É muito enviado É, pega aquele caldo como é que está no mapa, vai Eu vou pegar O Boa Compra não quer deixar o braço O Boa Compra, filha da puta É esse rapaz? Eita Oxi Paca-da, Tomé Meu Deus Tomé, tá desacanado Ele abre automático Não abre, Tomé Ele só abre automático a primeira vez Meu Deus do céu Ah, eu sou perfeito, velho Que merda Não, mano Aqui, time Me deu dinheiro pra comprar minha zé Dá uma arma aí, Fábio Dá qualquer arma aí, Fábio Qualquer uma, qualquer uma, Fábio Qualquer uma, Fábio Qualquer arma, Fábio Mano, ajuda aqui, time Ajuda o homem, amigo Ajuda-me, para de pedir arma Eu não vou, só tenho uma pistola, animal Dá uma arma aí, Fábio Qualquer uma, Fábio Dá uma arma aí, Fábio Qualquer uma, Fábio Qualquer arma, cara Mano, o Vitor só pede, cara Ele só pede, mano Meu Deus do céu, cara Não tem como, velho Se liga Que bem que a teta da esquerda Olhando de frente é a da esquerda, né A direita pra nós É a da esquerda pra ele Tropou, meu irmão Ajuda ali, velho Time Não tem dinheiro, não, Fábio Não tem dinheiro, não Que isso, cara Me dá uma arma Mano, ninguém vai ajudar, velho Ninguém vai ajudar Eu não tenho arma, cara Eu só tenho uma pistola O Fábio não me dá uma arma, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, o Fábio não Me já me deu uma arma, Fábio Peraí, velho F***, velho Eu fui lá e me matei, velho Chega, não compre mal vocês, não, velho Para de ver os caras quatro vezes E fica nessa pedição de arma Acabou, acabou Aí no chão, irmão Não tá não Já com o chão comeu Ah, o chão comeu Me compra agora, me compra Me compra agora, pelo amor de Deus O chão comeu Mano, o Vito é um peso, velho O Vito é uma âncora Pega um pro Fábio, tá com o dinheiro Pra comprar o Zampa, cara Meu Deus do céu O chão comeu, o chão comeu O chão comeu Bora, Zampa Vai, vai, Fábio Compre o Zampa, Fábio Tu tá com o dinheiro Vocês dois tem dinheiro Joga dele, joga dele, joga dele, joga dele O chão comeu O chão comeu É o f*** Mano, que gritaria da perto Dá pra entender nada, cara Mano, esses caras é maluco, velho Se liga, mano Se liga O chão comeu Sério da vida, Vito Me diga o seguinte Como que a japonesa treme tanto Começa a gemer pra caralho Sendo que os cabas só tem um pauzinho pequeno Cara, é porque a japonesa é tudo escandaloso Você não vê Você tira pro hentai, pô O cara toca no mamilo Eu digo, caralho Que só tocou no mamilo, rapaz Ninguém começou, velho Aí o cara chega lá Aí o cara chega e fala Não, Dato Mano, Doro Ela só atravessou a rua O bicho é fluente mesmo Não, é f*** O cara só mete Marigato Gostei maçã Gostei maçã, né F*** O chifre do Fábio não tava tão grande Tem um homem em cima do... Como é que subi esse espessório aqui na real? Baterado Bora, bora, bora Tô com essa maméia faquejada aqui O ganha do cara Ai, meu Deus do céu, cara Homem só fala, mas não faz porra nenhuma, né, velho Eu não passo a bater quatro pessoas e você Só matou cinco É você que é melhor, né Só matou cinco Só matou cinco É, matou cinco pessoas Quer dizer, só é melhor que os outros Tomar no cu Opa, tem jeito aqui Olha aí, ela matou um cara Não, 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 não Mano, não, não, não É o caminhão de otaku passando na sua rua Alô, dona de casa, venha comprar o seu otaku Venha comprar o seu otaku Caminhão de otaku na sua rua Não, 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 não Bora, bora aqui, ó Vamo pro roxo, vamo pro roxo Roxo, roxo, roxo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que imposto Caramba, tomei Tomei de cima do Opa Filho mais patantinho de tu quanto é lado Eu aqui, ó Tô morrendo, Vitor Meu Deus, cara Filho da puta, como é que tu morrece? Vitor, olha aí eu morrendo Vitor, olha aí eu morrendo Não é possível, cara Não, mano, não tem condição não Vou ficar difícil esse jeito, velho Não, é um negócio horroroso Tô impressionado como você tá vivo até agora Vai ser uma morte tão deplorável Prestando de tempo que a gente ficou te assistindo Que essa parte vai ser pior Não, você só vai tomar um tiro, velho Você vai morrer E a gente ficou isso aqui esse tempo inteiro À toa, sabe? Tem filme que eu assisti que ele ganhou sozinho, mano Inútil É tipo esperar voo no aeroporto Você não ganha nada com isso, sabe? É horroroso Olha isso Para, Vitor, para Se entrega Você não é capaz Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir, Vitor Desiste Joga a arma no chão e se entrega É, o cara já viu ele O cara já viu ele Ele não viu o cara não Mas o cara já viu ele Ó, ó, ó Olha que lástima Não, meu Deus do céu O Zanf é o pior, mano Ele é muito burro O Zanf é muito chato, mano Para Meu Deus Pega não, pega não Pega não Tem coisa errada 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 Vitor, o que você tá fazendo? Vitor, desiste, velho Para, desiste Entrega para que os caras Leva o loot para eles Sobe Sobe para a safe Não vai atrás desse cara Sobe para a safe Não vai Não vai Ele foi Vitor Vitor, você tem chance Tem quatro tiros Não vai Vai para a safe Ele tava se revivendo Sozinho Qual a possibilidade De você ganhar em jogo, Vitor Você sabe que é zero Meu Deus Parado O cara tava parado, Vitor Pelo amor de Deus Para com isso Se entrega Joga arma no chão A gente tá passando vergonha aqui Sabe A gente entende, velho Que você tá em live Mas a gente também tá Olha lá Parado de novo Olha isso Que coisa horrorosa Ah, não Todo esse tempo Todo esse tempo Meu Jesus, cara Morreu Rapaz Doeu a minha vista Ver isso, velho Nossa Foi horroroso A gente teve um show de horror E tira errado Eita Soco da pele Foi para isso que você segurou a gente Vitor Não, pior Foi para isso que Deus Deu a... Ah, a... Ah, meu irmão Me dá aqui, me cura aqui Me cura aqui que tá tranquilo Tá tranquilo, me cura aqui Me cura aqui, tá tranquilinho aqui, ó Aqui tá tranquilinho? O cara tá sem município no meio da rua Aqui, Vitor Por aqui, por aqui Tranquilo, Vitor Tranquilo, Vitor Você tá sozinho, Vitor Revive alguém Eu vou morrer A galera do Fábio fez um jato Tá fazendo aquele avórdice Essa sua chama Chama da pet Vai me matar Meu Deus Eu não sabia que esse animal Ia me matar Aí, Vitor Revive alguém Revive alguém Eu sabia Eu sabia Revive, Vitor Eita lapada da pet A desgraça Que não vindo Não vai dar mais Vou ocupar um papagaio, velho Vou ocupar um papagaio Eu vou ocupar um papagaio Eu vou comprar Eu vou comprar Vou botar ele no meu ombro Vou botar o nome dele de Thales Mousse Que vai ficar o tempo todo Vitor, Vitor Aí eu vou botar a curcumada Com uma porra dessa Ela me chamando nessa merda Tava ali Filho da puta Maconheiro Vitor 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 Chegou a gira Depender do Zanfa Meu Deus do céu Eu não sei por que Que ela Cara, assim Já diminuiu Acho que é fácil Até primavera Inverno Já deve ficar Grande no verão Até esquecido já Eu esqueço Eu acho que você quer falar Você vai botar uma fé Nesse cara Você que tem algum amigo Que é maconheiro Nunca confie nele Ou nunca dependa dele Pelo amor de Deus Pra nada Pra nada Ele não consegue Ele não consegue se depender Nem dele mesmo Pra ele mesmo Imagina você Deve ser um caba desse Filho da puta Rapaz Maconheiro inútil Rapaz Bicho Com o livro de gameplay Que eu vejo Do Zanfa O caba tem que ficar A ponto mesmo Ah eu Você morreu no aberto Ali Que nem uma pamonha Você lembra do que eu lhe falei Você é o Fábio Que fuma maconha Olha Olha O problema é seu Você morreu Que nem uma pamonha Agora deu o cranco Eu tava na gameplay Ali ainda matei um do outro time Zafas Você jogou melhor que ele Eu sei Mas sempre Isso é impossível É Isso é impossível não fazer Mas é Então ele não tem direito Ele não tem vergadura moral Entendeu Pra criticar O nível de jogo De ninguém envolvido Na jogatina Essa porta Essa porta Essa mina aí Taca essa mina aí Essa porta Essa mina que tu tem aí Qual é? Já tá com o Lubinho Minha de suprimento Meu Deus Tô sério Essa mina vai dar uma merda Rumbinho Essa mina vai matar o Fábio Essa mina vai matar o Fábio Alguém Ela vai morrer o Fábio E o cara É essa peste Ela é de supressão Ela só faz barulho Ela deixa o Caba doido E o Lubinho vai ficar doido também Não, fica quietinho Vocês tem que ficar quietinho Só que se não é que vocês tá aí dentro Vocês tá morto É? Ele vai tacar só um C4 Toma a granada Nossa senhora Canta com ele Lubinho Lubinho Vai dar uma merda Calma Vai ter que sair hein Vai lá Vai sair no limite Lubinho Não Não vai sair não Não precisa sair Ó o cara vindo Vai passar um aí na porta Abra a porta Quebra ele Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Caga nele agora Caga nele Caga nele Caga nele Conselho do Zanf Para o cara cagar no maluco É um down no camar Fiqui na hora A Manu não deve estar indignado O cara cagou no... Eu já falei rapaziada Ele não foi demitido por causa disso Ele foi demitido por outro Alguma coisa mais séria Não que cagar no camarim no chão Para o camarim esconder E limpar a toalha Esconder atrás do micrônomo Não seja sério Deve ter sido algo Bem mais grave Meu Deus, vocês vão deixar o cara parravo. Ó, 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 calma, calma. Calma, 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 calma. É agora! Ó o Victor. Chegou, chegou o cara, chegou o cara. Que jeito que soa o caralho! Que batata é essa? Você é uma batata, Fabio. Meu Deus, cara. Você é uma batata, Fabio. Você é uma batata, Fabio. Meu Deus do céu. Cala a boca, você foi bater em cima. Ah, vai tomar no cu. Saiu de frente com o cara, deixou o Victor morrer pra ele e ainda morreu pra ele. Meu Deus. Eu não tô nem falando do Victor. Eu não tô falando do Victor, eu tô falando do você. Mimim? É, é, rapaz. Em vez de você ficar na boleia do caminhão lá, dormindo, parecendo que tá nadido... Olha o teu dano e olha o meu. Cala a tua boca. Não, aí você atira. Cala a tua boca, você deu 157 de dano e zero baixa, seu pau no cu. Eita! Quem mais deu dano que a partida fui eu, fique uma rapariga. Aí atira. Me respeita. Ah, esse negócio de ficar contando o quanto dano os outros deram, acho bombeira. Não, porque ele tá conversando merda que eu não atiria e ele não deu dano a ninguém. Pelo amor de Deus, vai sendo merda, rapaz. Maconheiro, fique rapariga. Fábio. 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 Fábio, olha lá, numa partida... Você é desse jeito 24. Agora pensa, você vira e fala, Vitor, olha o cara aqui. Você tá lá. É porque o cupom larapo. Vai tomar no cu do cupom larapo, filha da puta! Olha o cara me matando aqui, desgraça. Bota o cupom larapo no seu c******. Fábio, tem como você? O cupom larapo. Você é um mano. Vai, Fábio. Tá pra onde, homem? Eita, furou. Olha o dinheiro aí na frente, volta, volta, volta! Vira, dá um treinador! Entrou! Entrou aí, Pabllo! Entrou! Para de gritar, cuno! É metragadora de homem na mão, com 75 tiros, pra você ficar aquele um louco ali. Cadê o contrato? Eu não vi que eu tô vendo. Tá lá em cima, você é burro. Eu não sou burro, cara. Não, mas agora se você correr, ele vai te ouvir. Eu não vou correr, que eu sou um cara light, eu sou que nem o Drax imóvel, entendeu? Olha, tem um punhado de dois mil reais ali, pingo. Não, 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 não escuta ele não, não escuta ele não. Parece aquele desenho animado, o capeta e Jesus de um lado. Tem dois mil! O cara vai ali! O cara passou para lá! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, pelo amor do meu Deus! Vai embora, vai embora, vai embora. Morreu. Vai embora, vai embora, vai para o lugar. Vai para uma loja qualquer, Fábio. Morreu, morreu, morreu. Pelo amor de Deus, aquela loja ali, aquela loja ali, qualquer loja... Marquei, marquei, marquei. Não vai para aí, tinha um cara aí. Marquei, marquei ali. Não vai nessa do Vito, não vai. Marquei, você tá indo na do Vito, já, porra. E qual é a do Vito, eu não sei qual é, amor? Tô indo lá, pra lá. Espera aí, Zampa! Eu tô indo com o loadout, vim, você tá com paraquedas. Espere, caralho, foi com um passo quase até da loja. A gente tá no chão, tá com paraquedas não, desgraça. Ah, não, não, pra que vocês estão indo aqui? Meu Deus, cara, ele abandona todo mundo, véi. Ah, não, mano, é muito burro, véi. Tem como, não. Como é que eu sou lúcio? Tem como, gente de burro. Eu fui aproveitar a liquidação, eu comprei placa, comprei autorreis, e o filho é da puta, maconheiro, aí já chama a gente de burro, né, véi? Meu Deus, cara, o cara é burro, ele não caiu no loadout, ele caiu num caminhão, véi, que é prata, que eu tô andando por aí. Eu tenho 4 mil, eu tenho 5 mil e 500 para comprar placa e autorreis. Tem um negócio basicamente de graça, né, animal. Meu Deus do céu, cara, como pode ser tão burro assim? Eu tô achando que você foi jubilado na faculdade. O quê? Ele foi igreja, estou aqui. Ele foi pra caralho. 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 Olha, nossa senhora. Tomara que alguém atire nesse caminhão e ele exploda, véi. Nossa senhora. Como é burro? Como pode ser tão burro assim? E o burro sou eu, né, véi? E o burro sou eu, né, véi? Olha os caras aí na frente, ó. O cara tá aqui na frente. E o burro sou eu. Ó, aqui. O cara tá aqui. Essa daí eu não entendi. Por que ele é burro? Se bem que o Vitor faz umas merda direto. Mas o Zanfa também dá umas migueladas, né? Tô no cu, ó, velho. Só aí o cara. Masera aí! Masera aí, porra! Cara aí, desgrato! Masera, cuidado, Masera. Eu tô um toy, não. Eu vou pegar o helicóptero. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu, você é o pior piloto que é o poder! Meu Deus do céu! Meu Jesus do lado! Ele fica parado lá pro cara me matar! Ele para! Ele não parou nessa pica do helicóptero! Ele é uma láxia! É um animal! Um animal em seu lado! Um burro pra caralho! Pera aí, porra! Ele é aquele animal! Da vez na savana! É que não! Tem que passar piloto aí, meu amigo! Tem que passar piloto, rapaz! Tá, masera, foi uma zela! Meu Deus, Masera. Masera, você e o Z Fold, sabe a mesma coisa, só que sem usar droga, pelo amor de Deus! O que é? O Masera é o Z Fold sem usar droga! Caralho! Vai ter calma! Como pode? Balança essa bola! Pegas aqui, pegas aqui! Pegas aqui! Pegas aqui, pegas aqui! Quando você terminou de mijar você não balança que nem uma punheta pra tirar um tupimbo de mijo! Masa não pode fazer sério, caralho! Balança essa benda, homem! É do gol o suficiente, meu amigo. O que que é isso? Vai explodir, embora a pena vai fazer e vai explodir, puta porra, meu Deus! Não pega esse nome, meu não! Olha pra isso, meu Deus! Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Não explodiu, meu Deus! Não explodiu, não explodiu, não! Não é beleza, tá novo, tá novo! Não cala a porra da boca, um segundo, não obedece! Não obedece, sabe? Rapaz, aí vai dar merda. Eu vou lá, porque eu sei que vai dar merda. Se não fosse isso, menina. Não fecha a porta não, corra! Fechou a porta, fecha a porta, que eu tirando o Caba! O Vitor, vamos Caba lá com o nome 1B1, velho, lá que fecha esse aqui é o convidado. Fechou a porta da porta, cadê minha porta? O Fábio é o Fábio, deixa o cara me matar em vontade, mano. Olha aí, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos botar 8 times só, só isso. Fecha não, homem! Fui eu não, diabo! A gente tá tentando jogar, bicho! O Chiff doce do Fábio chega lá em cima. Deixa perto da porta, agora que eu tô atirando no cara, tomar no cu! Tá te ligando, guys. Deixa ele vir, deixa ele vir, Rafa! Deixa ele vir, pelo amor de Deus, cara! Deixa ele vir! Vem cá, cara! Caralho, cara! Caralho, velho! Eu fui, voltei, eu entrei em bug na minha vida! Você tá batendo no gás! O que cunho é você jogar? Zampa, você tá numa guerra, Zampa! Zampa, você tá numa guerra! Você tá no caralho de uma guerra! Você não tá dentro de casa pra ficar sambando e limpando a casa, não! Vamos botar um calypso! Vamos botar um calypso! Pega o esfregão, pega ele todinho e bota no seu cu! Deixa só o negócio de fora! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Acho que ele tá exaltado, velho, ele tá exaltado! Ele deu uma bugada, parecia que ele tinha sofrido... Esse pernão tá mijando o saco! Ele olhava pro lado, olhava pro outro e não fazia nada! Ele não fez nada, ele foi pro lado! Vamos embora com meu caminhão! Meu Deus! Eles tão aqui atravessando a rua! Me ajuda aí, meu irmão! Tá atrapalhando! Calma, Zampa! 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 Cadê, 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 cadê! Vitor, você me odeia! Zampa, meu Satanás! Cadê o Zampa? Desculpa, Vitor, eu cheguei. Isso foi muito tarde, ele queria matar você! Ele não quis atirar em mim pra te matar, velho, você tinha mais valor. Meu Deus do Céu, cara! Vitor, você me odeia? Não é até que hoje não! Você que eu tenho que botar? Tá. Vitor, você me deu valor. Calma. Desculpa. Vitor, você me odeia? Vitor, você me odeia? Não é de hoje, não. Tá. Esse filho da puta, ele pega o caminho e some. Parece que ele vai raparigar esse filho da puta. Vai tomar no cu. Olha o tipo de gente que eu matei, mano. Meu amigo, você tem que matar o que tem que morrer. Que? Tá. Que é o que tá com a gente aqui na briga. Tá de fuder. Eu tava aqui sofrendo sozinho. Chamando o cavalo há 10 horas. Cara, do carro, do carro do... Mas ele tinha outro, Vitor. Tá amado, e ele? De mal! Meu Deus, cara. Vitor, vitor! Vitor, vitor. Vitor, vitor, vitor. Vitor... Vai dar tempo não. Vai dar tempo não. Vai dar tempo não. A loja do... Vai dar tempo não. Dá, 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 dá. Dá não, ó. Dá não, dá não. Dá não, dá não. Lembra da questão da internet. Zark... Hidroelétrica. Faz outro cofre lá, de boa, velho. Esse carro... Vitor, tem habilitação. Pelo amor de Deus, Vitor. Pera aí, Vitor. Vai mal. Pelo amor de Deus, Vitor. Pelo amor de Deus, Vitor. Pelo amor de Deus, Vitor. Tu comprou habilitação na onde, Vitor? Quando a tua mãe dá cu. Ei, rapaz. Se tu cargou com o bumbum, foi, Vitor. Pera aí. Pera aí. Vitor, Vitor. É, ele pagou com o caneco ele. O cara tava bugando, porra. Ele não pagou com a cuva, não. Com o bumbum card. Pera aí. É uma criança jogando videogame, tem que pegar na mão dele e levar pros campos. Pera aí. É foda, né, velho. O caba ressuscita os caras... Pera aí, vitor. 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 Pera aí. Pera aí, vitor. Pera aí, vitor! Pera aí, vitor. Que bom. Que bom, que exemplo. Nossa, essa sintonia. Que time é esse? Que time é esse? Olha o castigo atrás de você, é o tiso. É o tiso, já prepara pra atacar a granada, ele vai vir, vai vir no cê. É o tiso. Perdeu, perdeu, é isso ai que ele tem. Ele já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Não, atira agora não, ele passou, ele vai passar isso. Ele não vai passar. Ele jogou uma conclusão. Vai, atira no caba aqui tá verbo! Mira no cara, o caba... A granada do tempo. A granada do tempo. Ah, mano, acabou, rapaziada. A granada do tempo foi show, cara. Pera aí, deixa eu dar meu like, mano. Isso aqui foi muito bom. Rapaziada, a granada do tempo é esse último, mas que foi o último que ele trouxe. Eu não tinha trago pra vocês ainda, já tá aqui no compilado. Cara, muito show, cara, muito show. Rapaziada, o link do vídeo original tá na descrição. Se você não conhecia o canal do Realex, vai lá e se inscreve. Esse canal é muito show, cara. As animações que ele traz dessa emissão é muito bom, cara. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que a playlist, ó, vai tá aqui, tá? Só de vídeo do Realex. Vai lá e maratone. Tranquilinho? Abraço, valeu e falou!